Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Fabinho, pra quem não me conhece, pra quem já me conhece, um grande abraço, desejo uma ótima semana pra você. Faço vídeos curtos aqui, diariamente, às vezes até dois por dia. Hoje é o segundo do dia, né, esse ano, começando com muita novidade do nosso Palmeiras. Eu tenho que trazer sempre aqueles vídeos curtinhos pra você não perder nenhuma novidade do nosso Palmeiras. Bom, hoje, segunda programação oficial do Palmeiras, é a reapresentação do elenco na Academia de Futebol. Bom, na verdade, nessas horas, já foi, né? Não sei, não tive fotos ainda, mas segundo o cronograma, era hoje a reapresentação, a volta de férias da equipe. Vamos aguardar aí pra ver como é que foi esse primeiro dia aí, se é que eles chegaram lá. O ambiente é fechado para o público, para os jornalistas, então a gente só fica sabendo assim que o Palmeiras notifica aqui a gente, né? Rapaziada, a listagem de engajamento no Instagram tá crescendo, o Palmeiras cada vez mais subindo ali, rumo à terceira posição, né? Pra você, o Palmeiras já tem a terceira maior torcida do país ou ainda, teoricamente, é do São Paulo? São Paulo no Instagram tem um pouco mais torcedor do que o Palmeiras. Isso não significa muita coisa. É claro que o Flamengo e o Corinthians têm um número de torcida maior. Isso não tem a dúvida, eles têm um público maior fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, no caso do Flamengo. Não significa nada, mas é legal a gente ver o engajamento e a evolução da internet, do meio da comunicação do Palmeiras e o marketing que tá evoluindo. Olha, tem poucas coisas que eu criticava na gestão do Maurício Gagliotti, vocês me conhecem. Uma delas era o marketing. E a Leila, que eu tento sempre ser meio cópia, criticar quando tiver que criticar, elogiar quando tiver que elogiar, ela tem feito um trabalho muito bom na área de marketing e o Palmeiras vai subindo. Rapaziada, a negociação entre Breno Lopes e Fortaleza esfriou e está praticamente descartada. Até porque o Palmeiras não quer negociar por empréstimo, quer vender 100% do passe dele e o salário dele é 240 mil. Não é um salário barato, até que não é tão caro, visto que o Palmeiras paga para outros atletas. Mas a gente não pode emprestar o Breno Lopes e pagar parte do salário. Ele é um jogador, querendo ou não, que é uma opção para o segundo tempo, visto que a gente só tem dois pontas para entrar no segundo tempo. Isso se Dudu e Rony não se machucarem, que é o caso do Breno Lopes e do Giovani. A gente só tem esses dois, por isso que a gente pede tanto uma contratação de um ponta. Mas a princípio, então, Breno Lopes e Fortaleza não vai mais ter negócio, tá bom, rapaziada? Olha, ótima informação, então, não vai mais ter WO no grupo do Palmeiras. A notícia triste é que o clube que saiu, né, eles não vão conseguir viajar mesmo. A parte financeira pesou e eles tiveram que desistir da Copa São Paulo. Porém, a Federação Paulista informou que o América Futebol Clube, de lá, São José do Rio Preto, ocupará a vaga do Santana do Amapá no grupo 3 da Copinha. Então, não vai ter WO, não. Rapaziada, olha, eu vou colocar a listagem aqui ao lado de jogadores que participaram do título da Copinha do Palmeiras. Além do técnico Paulo Vitor, essa é a listagem dos atletas que participaram. Destaque aí pro Kevin, atacante, pro Luiz Guilherme, pro Pedro Lima, pro Ian, enfim, é um grande time mesmo com muitos desfalques, né? Uns pra Seleção Brasileira, outros pro profissional, totalizando 10 desfalques, né? Deixa eu ver, foram 7 pro profissional e 2 pra Seleção. 9 desfalques, rapaziada. Praticamente um time inteiro, o Palmeiras vai com o time reserva no Sub-20, né? Bom, rapaziada, e agora, enfim, o Palmeiras anunciou um reforço. E é um reforço de peso, hein? Olha, duas coisas, não é o Soteudo e não é pro futebol masculino, é pro futebol feminino. Mas eu fiquei muito feliz e se o Palmeiras conseguir segurar a Bia Zanerato, vai fazer um timaço. Porque contratou um atacante do exterior muito boa e agora contratou a craque argentina. E a Mila Rodrigues, artilheira do Boca Juniors e da Seleção Argentina, a melhor jogadora da Seleção Argentina, vai ser jogadora do Palmeiras, já foi anunciada. Ela deu trabalho na final da Libertadores, ela atuava pelo Boca Juniors contra o Palmeiras, inclusive. Ela que lembra um pouquinho o Soteudo, pequenininha, rápido, loirinha. Meu, é muito bacana a gente ver que o futebol feminino do Palmeiras não está estagnando, mesmo com a conquista dos títulos. Só que resta aquela pergunta. Futebol feminino, a gente quer sempre também ganhar. Futebol de base, a gente quer sempre revelar. Mas e o futebol masculino profissional? Cadê os reforços, gente? Não esquece de deixar aquele like se você gostou do conteúdo, se inscrever aí no nosso canal. Um grande abraço e avante palestra!